Música Ai meu bem Se soubesse a paz que o teu abraço traz Faz brotar teu gesto nos meus versos É bom demais Tanta gente vaga por aí Pra no fim da vida descobrir que o que fica é o amor dentro de nós Eu também já me perdi Ai te conheci Ai te conheci Te conheci Música Ai meu bem Se soubesse o estrago que o teu toque faz Faz brotar teu gesto nos meus versos É bom demais Tanta gente vaga por aí Pra no fim da vida descobrir que o que fica é o amor dentro de nós Eu também Eu também Já me perdi Ai te conheci Ai te conheci Te conheci Te conheci Te conheci Música 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 Música